Polícia que não tá descartando ligação entre os crimes, né, da Ilha do Bispo e de Bahia, por conta da proximidade e com as características semelhantes, tá? Anny Gomes conversou com o Capitão Anderson, tá? Comandante lá do município de Bahia. Sou muito fã do Capitão, deixa eu ver o que ele disse aqui, vai lá. Olha, Erli, a gente agora volta a falar sobre essa onda de insegurança aqui em Bahia. Na verdade, eu vou até localizar pra você onde é que a gente tá. No bairro do Baralho, tô aqui ao lado do Capitão Anderson que vai conversar com a gente. E ali embaixo a gente vê a comunidade do tanque, né, assim que chama, Capitão? Comunidade do tanque que é Ilha do Bispo, mas é tão próximo que muita gente se confunde. E é praticamente a mesma coisa, né? De uma pessoa, bairro da Ilha do Bispo, Bahia, bairro do Baralho. E esse trecho aqui, por que que a polícia tá, né, saturando essa área, tá fazendo essa ronda aqui? Há uma possibilidade desses dois crimes, o que aconteceu ontem, o triplo, com esse que aconteceu hoje na madrugada, já em João Pessoa, na Ilha do Bispo. A polícia não descarta a possibilidade desses crimes terem uma possível relação. Porque é muito próximo, Capitão. Aqui a gente pode dizer que é tudo uma coisa só, né? Isso. Na realidade, a nossa geografia favorece, tendo em vista que é a área de mangue e tá ligada diretamente às zonas periféricas da região metropolitana. Esse é um fato isolado que aconteceu devido, muitas vezes, à intranquilidade e ao desconforto entre grupos rivais. Então isso, geralmente, quando estão unidos, reina uma certa tranquilidade. E quando estão, podemos dizer assim, à disputa por territórios para a prática de vendas e até a questão da dívida, do tráfico, surge esse tipo de ondas, né, que são momentâneas. Então a polícia militar, que trabalha com a ostensividade, se faz presente a todo momento, fazendo com que essa cadeia, ela seja quebrada. Então, a partir do momento que acontece um crime de repercussão referenciado como crime contra a vida, que é o nosso maior bem, a polícia militar reúne todos os reforços através da central de comando integrado, partindo do comandante-geral, bem como da Secretaria de Segurança, para que o policiamento, ele seja reforçado e que possamos, na realidade, manter todo o controle. Nunca perdemos o controle, é claro, o Estado está sempre presente, mas precisamos mostrar mais força no Estado, nesses tipos de pontualidade e sermos bastante cirúrgicos nessas ações. Ó, o capitão falou tudo aqui com a gente aqui agora. Eu acredito, eu sou muito fã do trabalho do capitão Henderson aí, ele que conhece toda aquela região ali. Ele tem toda aquela região ali monitorada, e eu não tenho dúvida que nas próximas horas, ele, a equipe dele competente, vai dar uma resposta à sociedade de Bahia, à sociedade de João Pessoa, né, foram quatro mortes, onde não é se descartado, né, ter vínculo, ter ligamento, ter ligação, os dois casos aqui, tá? 11h55, agora 11h55, teve também...